e assim para quem que você é uma espécie de um tiro chapéu nem para quem que você diz assim olha eu 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 como a gente porque que a gente fala do tucumã porque é um símbolo nosso né símbolo cultural símbolo cultural nosso símbolo da nossa terra então quando você de caixa um tucumã para alguém isso quer dizer que você tem um carinho muito especial né sim aí quando tá lá rapaz tá aqui o problema de franco não sabe de cascar tucumã pô é ele como tu gosta de cascar ela tem que estar de cascando para ele direto né então como é nosso parceiro a gente vai lá de casca por ele assim então assim sabe que sair para nós não é um é um ato de de consideração e daí a pergunta não é que a gente quer qualquer coisa né para quem você de casco tucumã para que que você diga assim é para essa pessoa para essa entidade para essas pessoas não é que você se leva essa consideração com consigo assim cara eu tenho um prazer de de cascar tucumã né meu o meu amigo paulo neves com as conhecido com perico é um foi um dos primeiros caras que acreditaram né meu potencial o perico é o pai do enzo sim pai do enzo de boa moto táxi né pois cara e foi o que me ajudou bastante quando a gente vinha lutar em manau jiu-jitsu ele era o primeiro que meti a cara é para pedir passagem pedir patrocínio para a gente poder vir participar dos campeonatos para ele o meu meu principalmente o meu mestre mas já o de casca tô com uma pra ele eu eu lá o que te acompanha né é o humberto balassi meu professor de boxe peruano sim peruano o arildo também foi um dos caras importantes na minha carreira aí o gordo alessandro tá vendo aí a mão do gordo pelo amor de dêvo parece que foi feita para bater para bater mesmo viu a mão do homem e para todas as pessoas que acredito no meu potencial acredito é que eu acredito no meu meu futuro daqui para frente né no mundo da luta para todas as pessoas de novo de pano que me ajuda que me ajuda e a primeira de todos eu de casca tucumã para a minha mãe né que hoje aí para ela eu tava esperando prazer de cascar na bereca da minha mãe ela mesmo da mãe dela o nome dela mesmo é maria berenice maria berenice para ela grande abraço aí para ela tem um prazer de cascar para o meu professor de luta livre o marco jesus que que abre as portas da academia dele para a gente fazer o nosso treino de chão né olha por mão dele o maurício jesus também esses caras aí então sempre dando aquela palavra de apoio ao professor meu professor de maitai também o willis olivera e para todas as para todos os meus amigos de que que me ajuda que me apoia que que não conhece muito da luta lina que mas mesmo assim me apoia e para todas as meus como é que seguir meus amigos de treino e meus parceiros de treino e das a filiais da nossa academia que que vem participar do nosso treino que estão ali diariamente e também para uma pessoa também especial aqui a mulher do meu mestre a eu chamo ela de tia fátima né ela que prepara de alimentação para nós ali e não podia faltar ela é muito bacana cara você não é muito bom quando você né é é é faz né por alguém e tem esse esse reconhecimento né tem que você mandar uma louca de espoca pô é a louca de palco também que quando eu vou lá é zamorano não só não mandar um abraço para ele como por eu vou fazer as pessoas por meus primos lá o vando o mateus que tá sempre mandando mensagem para mim o machinelli e até manda um fala aqui que eu fui ele foi o meu primeiro patrocinador aqui né é um abraço e machinelli aí ó e outro tiver de que tentando lembrar aqui que é muita gente é uma galera né não não só parece alô mesmo aí então tá vendo aí nick como é pois é júlio e daqui a pouco tiver falar ainda de cada cinturão desse aqui né aí eles são pesados não nunca tinha tido oportunidade né ainda de de assim de pegar assim nesse cinturão né sim sim júlio e para quem tu não de casco tucumã e para você não tenha não tenha não tenha medo de falar porque nós temos livre de liberdade de expressão né o cara eu falo assim não tem muita assim rivalidade assim raiva de ninguém e não tem assim briga com ninguém assim não aqui para mim não não tá chegou não gosta daquela pessoa e eu momento assim não é é alguma coisa do do uma coisa mesmo né da da dificuldade do meio social do meio é sim tem aquelas pessoas que criticam né que como vai acontecer não ajuda né não não pode falar não tem aquelas pessoas que e criticam por exemplo da primeira vez que eu fui lutar de 66 quilos que eu nunca tinha lutado né eu fiquei bastante marco vocês podem perceber na na pesagem que os caras ficam tudo bem magrem com o de fundo aí teve uns que chegou vai tá usando droga tá muito magro nada passando fome não sei o quê mas é a gente faz tem aquele sacrifício né tem tem que sacrificar para ter aquele resultado que foi desejado né cara se a gente for ligar é horrível né cara não faz e não deixa os outros fazer isso me deixa muito triste né não ajuda e quer atrapalhar na boca de quem não presta a gente não vale nada entendeu é isso não só a minha acho que deixa triste todas as pessoas que passam por isso né é por isso que é importante né você vir aqui falar né como como é que é para pessoa saber cara a gente realmente a gente tem tem essas pessoas né que não procura te conhecer e faz um preconceito né isso aí é um preconceito né da pessoa a gente como grupo a gente sofre isso muito né assim mas a gente não vai perder essa o nosso foco não pode falar fiquem à vontade entendeu claro aí chega o momento que algumas pessoas vão ser penalizados por isso né senator e aí e aí Obrigado.